O velho foi sempre uma pessoa muito especial, pra te falar a verdade. Ele é, até hoje é lembrado como um cara muito especial. Ele estava muito à frente no tempo dele. As coisas que ele falava. Hoje a gente volta e meia se pega falando sozinho, repetindo o que ele fala. As minhas filhas mesmo falam. Pô, pai, teu pai falava isso, não sei o quê. Então é uma coisa engraçada, mas você acaba assimilando as coisas, mesmo sem ter estado com ele. Mas eu estava com ele o tempo inteiro. Então eu tive muita oportunidade de escutar a história e estar com ele. O velho era especial, o que eu falei. Estava à frente no tempo. Era um cara, quando tinha que ser duro, ele era duro. Mas era um cara muito tranquilo, muito risonho, feliz também, correto, não gostava de covardia. Isso era uma coisa que ele não tolerava isso dentro de casa. Bullying, como se fala hoje, ele não tolerava com ninguém. Ele não gostava de ver o maior batendo no mais forte, o maior batendo no pequeno. Mesmo dentro de casa, ele sempre chamava atenção. Então ele estava sempre pelo correto, pelo certo. E eu acredito, o fato de eu ter nascido na família que eu nasci, é lógico que é um privilégio, mas a gente tem ligações de outras vidas. Eu acho que nada acontece por acaso, em lugar nenhum, em hora nenhuma. A gente não conhece uma pessoa, a gente não fala com aquele ou aquele por um acaso. Tudo está linkado de alguma forma. Então, por alguma razão, eu acho que ele, eu já escutei isso, ele falando disso também, que acredito muito em reencarnação, e que ele trouxe toda a família dele de uma outra vida. E os filhos, que não eram filhos, talvez eram irmãos, o pai, que talvez era um outro pai, mas veio todo mundo junto com ele. Então, a gente já escutou isso na família e provavelmente isso pode ter acontecido. A família já vem junto em gerações, em reencarnações, eu acredito. Não só os irmãos e os primos, mas as pessoas que estão à nossa volta, que isso é um legado, é um exército de pessoas que sempre lidam com a gente, que estão com a gente, que gostam do esporte, que gostam da alimentação que a gente faz hoje. E o mais importante que eu acho é você ser o correto, entendeu? Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu acho que nem vou ser melhor do que ninguém, mas é a gente poder estar pelo certo, e o certo é o certo, não fazer coisa errada, tentar o mínimo fazer coisas erradas. Então, essa é uma coisa que eu herdei muito do meu pai, ele era muito correto, entendeu? Nesse sentido. O que ele era especial. Com certeza. Mestre, fazer uma pergunta que eu fiz quando entrevistei o seu irmão, o seu irmão Royce, perguntando sobre, todo mundo sempre fala, e realmente, esse exemplo que você deu de limpar o banheiro quatro vezes, que o grande mestre, ele era disciplinador, exigente, mas é algo para o crescimento da pessoa, algo que seria, algo que a pessoa ia carregar para sempre como algo positivo, uma pessoa disciplinada, uma pessoa correta, uma pessoa que tem essa disciplina para a vida que pode ser usada sempre. Aí ele até contou um caso, falou assim, mas o papai era disciplinador, mas ele sorria muito, sempre sorrindo, era contador de casos também, muito engraçado. Só que ele falou assim, eu e os meus irmãos, a gente tinha uma coisa assim, a gente não gostava de falar não para ele nunca. O olhar dele, a gente sabia, quando ele olhava de um jeito, a gente sabia o que ele queria. Aí uma vez, ele falou assim, o papai às vezes fazia um teste, tipo um teste de valentia, uma coisa assim. Aí uma vez, ele estava com aquele, o Royce contando, estava com aquele teaser, com aquele aparelhinho de dar choque, aí ele falou que deram esse aparelho para ele e ele ficou lá, ficava brincando lá. Aí um dia ele falou, meu filho, me dá seu braço aqui. Aí o Royce na hora, na hora deu o braço para ele, vou te dar um choque agora. Aí, tudo bem pai. Aí o mestre L deu, ele pulou, aí o professor L riu e falou assim, esse é meu filho, esse é o meu garoto, tem alguma história assim com você que ele fez algum teste, deixa eu ver se esse meu filho é disciplinado mesmo, é valente, enfim, tem alguma história nesse sentido ao longo da sua relação? Eu acho que a vida toda, a gente vai se testando, né, cara? E a gente criança, eu vejo hoje, nas novas gerações, isso não acontece muito em casa, né? Mas eu me lembro uma vez, eu na mesa, a gente jantando, eu por alguma razão, eu falei, pô, eu não quero comer essa comida, não. O meu pai, na mesma hora, ele não discutiu, ele tirou o prato da minha frente e falou, você não precisa comer, você pode ir para o seu quarto, você só vai comer de novo na hora da próxima refeição. Ele não falou, eu vou preparar alguma coisa para você, ou então eu vou te dar um dinheiro, você vai comprar uma comida lá no bar, na esquina. Eu, na mesma hora que ele falou isso, eu puxei o prato de volta, eu falei, não, eu vou comer. Porque eu falei, pô, se eu for comer daqui a cinco horas de novo, porque as nossas refeições eram de quatro em quatro horas que a gente fazia, eu vou ficar com fome. Então, deixa eu comer alguma coisinha, mesmo que eu não goste. Então, hoje a gente não vê isso, você não vê uma criança, às vezes, por livre e espontânea vontade, vê, mas não sempre, por livre e espontânea vontade, ajudando a mãe a lavar a louça, a jogar um lixo fora, não tem nada demais nisso, nada demais. É isso que eu vejo. A criança fala, eu não quero comer, a mãe vai na cozinha preparar uma outra comida para ela. Então, esse manejo a gente não tinha. A geladeira está cheia, a comida vai ser essa. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante. O velho estava sempre testando a gente. Então, de alguma forma ou de outra, ele sempre testou, mas de uma forma carinhosa também. Entendeu? Não que quisesse me deixar com fome, de maneira nenhuma, mas uma maneira de educar. Tem gente que não tem o que comer, você está reclamando, da comida que você tem na mesa, a geladeira cheia. Eu quero comer alguma coisa diferente. Eu quero ir, entendeu? Então, isso o velho, ele não tolerava algumas coisas desse sentido. Enfim, eu não sei se eu tenho aqui na minha mente, eu posso ver se durante a conversa eu lembro de alguma coisa que seja realmente objetivo, mas ele era, da mesma forma que ele era duro, era muito carinhoso. Isso com certeza. So, isso, eu tenho aqui, Obrigado.